Bom gente, a série Perdidos acabou, não acabou para sempre, acabou até o dia 1 de julho, dia 1 de julho vai ser Perdido na Floresta, Perdido na Floresta até o dia 8 de junho, 8 de junho. E hoje estou com a nova série Beyblade Bust Ultra Mega Turbo, exatamente, Beyblade Bust Ultra Mega Turbo, então bora para o vídeo galera, então quer dizer que você é meu primeiro adversário, nunca vai vencer o meu Beyblade, Então vamos ver, 3, 2, 1, let it rip! Ah, você nunca vai me vencer? Ou eu vou? Toma! Ah, falei! Seu Beyblade provavelmente é um Dax, não é isso? Exatamente! 3, 2, 1, let it rip! Vamos nessa! Toma! Vamos ver! Vamos ver! Agora, Odax! Toma! Fazer a vitória mais rápido de sua vida! Vou tomar essa! Vitória para a inclusão! Agora, Odax! Agora, Odax! O quê? Falei que isso ia acabar muito rápido! Você, você é um Blade muito forte! Falei o quê? Ah, você é muito forte! Vamos mais uma! 3, 2, 1, let it rip! Vamos nessa! Vai ser diferente dessa vez! Toma! Muito interessante! Eu vou acabar isso! Eu vou acabar isso com um... Um... 2, 1, let it rip! Agora vamos nessa, Odax! Agora vamos nessa, Odax! Toma! Toma! Vou terminar isso de uma vez! E agora toma! O quê? Ah! Então, agora vai! Vai, Odax! O quê? Toma! Quase! 3, 2, 1 Let it rip Vou acabar escondindo O que? Garoto, você não aprende mesmo, né? Vamos, 3, 2, 1 Let it rip E toma essa Toma O que? De novo Tome essa Uau Então vou terminar isso com a vitória por reclusão O que? Toma De novo não Yes Venci O daxu são melhores Tomei Tomei Vamos lá E akan Tomei